Que o Domenech, pior que o Domenech, a gente vai acompanhar, vamos ver se a gente consegue lá na frente do hotel ainda, ver se o Paulo Souza vai embora hoje, amanhã de manhã, ver se a gente faz plantão, né, pra ver, ainda que no carro a saída do Paulo Souza, pra dar tchauzinho pra ele, aí com Deus, Paulo Souza, porque não dá mais, com todo o respeito, eu gosto de ser respeitado e gosto de respeitar o profissional, você não vai me ver aqui destratar o ser humano, né, em hipótese alguma, mas o profissional eu tenho que criticar, e como profissional, o Paulo Souza foi um desastre no Flamengo, e graças a Deus que a gente pode usar esse tempo verbal, foi um desastre no Flamengo, não importa quem é o treinador, se é o Juan, se é o Felipe Luiz, que vai estrear como treinador, não importa quem, o Souza deu hoje uma entrevista como técnico demitido, não sei se foi ele que pediu, se é a diretoria que tá mandando embora, se a gente vai saber. É, a gente ainda vai apurar como se deu, mas a informação que já chega é que Paulo Souza não vai viajar pra Porto Alegre, Paulo Souza não vai viajar pra Porto Alegre com o Flamengo, Paulo Souza vai, é claro, agora pra Atibaia, pro hotel do Flamengo, mas a informação que chega é que o Paulo Souza não será mais o técnico do Flamengo pra sequência, agora o trabalho é buscar um treinador, é encontrar alguém no mercado, mas Paulo Souza não será mais o técnico do Flamengo, fica pra voltar pro Rio, e aí o Flamengo vai estudar se vai pagar multa integral, se vai diluir em salários, pagar o salário dele até o final do ano, enfim, são coisas pro Flamengo estudar. Mas a notícia que chega é que Paulo Souza não será mais o treinador do Flamengo, que, a verdade é que ele já chegou praticamente demitido, aqui a Bragança Paulista. Uma vitória atenuaria, levaria ele a Porto Alegre, independente, o Paulo Souza já saiu demitido do Maracanã. Mas o primeiro tempo hoje decretou, o primeiro tempo hoje decretou, independente se aquela bola do Vitinho entra, se a bola do Arão entra, primeiro tempo decretou, pela primeira vez o Rodolfo Landim pensou em demitir o técnico Paulo Souza, e essa demissão desenhada, em breve, deve ser anunciada pelo Flamengo. O Flamengo vem anunciando essas decisões nas madrugadas. É, não será diferente. Não deve ser diferente. Não tem problema, o hotel onde o Flamengo tá é enorme, é um resort enorme, tem mais de 10 andares, milhares de apartamentos, não tem problema nenhum. Tira o Paulo Souza da delegação, bota ele pra dormir no 18º andar, lá no cantinho, bota na suíte presidencial pra falar bem da gente quando for embora, lá no cantinho, bota na suíte presidencial pra falar bem da gente quando for embora, sem problema nenhum. Agora, amanhã o treino, bota o Felipe Luiz pra dar o treino, o Juan pra dar o treino, o Diego pra dar o treino, quem quer que seja pra dar o treino, treina aqui mesmo em Atibaia, treina sexta, vai com Deus pra Porto Alegre sexta-feira, e faz um jogo de Flamengo, entra lá contra o Inter, de Flamengo, com leveza, tranquilidade. E aí, aí sim, se no sábado a atuação for ruim sem o Paulo Souza, a gente pode começar a cobrar os jogadores, porque aí já é um pouco demais. Mas tava na hora, não tinha, eu acabei de usar quem tá com a gente. De ciclo. É, quem tá com a gente, eu acho que a imagem que fica de uma laranja, que até foi bonita, você compra aquela laranja linda no mercado, aí corta, ela já não tá tão boa, já não vai dar muito suco. Mas você ainda espreme, sai um pouquinho de suco, aí você vê lá, deu meio copinho de suco, foi o que o Paulo Souza deu no Flamengo, meio copinho de suco, nada mais que isso. Só que acabou, a laranja ficou no bagaço, não tem mais. E a natureza é sábia, né, você não tem como recolocar o suco na laranja que já foi espremida. E a laranja do Paulo Souza foi espremida, acabou, já deu o que tinha que dar. Não daria mais nada. Então a decisão tardia, embora tardia, é uma decisão acertada da direção, pouco importa quem virar. Eu falei o nome do Diniz. Não, não deve haver um entrave na negociação da multa. Agora, a noite deve ser longa, deve-se iniciar a negociação da multa, de como ela será paga. E depois, junto com isso, é um treinador. Exatamente, são duas coisas que vão acontecer a partir de agora. Flamengo está com o plano de demitir o Paulo Souza, não levar o Paulo Souza pra Porto Alegre, ele não vai pra Porto Alegre. Entra em campo o departamento de futebol, o departamento financeiro também vai entrar, jurídico. Todo esse time vai entrar em campo, o Rodolfo Landim, e aí é uma cobrança, acho que no momento desse o Rodolfo Landim tinha que abrir mão da sua presença no Rio de Janeiro pra estar ao lado do Flamengo. Rodolfo Landim, muitas vezes, tem sido um presidente omisso e distante da realidade do Flamengo. O cargo-chefe do Flamengo é o futebol, o que move o Flamengo é o futebol. Então, a partir de agora, a multa será negociada, como ela será paga, se diluída, se na íntegra, se em forma de salário até o final do ano, se o Flamengo permanece pagando salário e a busca por um novo treinador. Fernando Diniz tá vencendo de 5x3, venceu de 5x3 o Atlético Mineiro. Durival Júnior é um nome que pode pintar, Kuka é um nome que pode pintar, Juan Pablo Voivoda é um nome que pode pintar, muita gente pedindo o técnico do Olimpiaco. Mas eu iria num treinador que já tá acostumado à realidade do futebol brasileiro, até porque é uma negociação que precisa ser rápida. É uma negociação que precisa ser rápida porque a Copa do Brasil daqui a 15 dias, e além da Copa do Brasil, o Flamengo não pode mais perder pontos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já perdeu tudo que poderia perder nesse Campeonato Brasileiro. A sorte do Flamengo é que o Atlético não venceu, o Corinthians não venceu, impressionante. O Flamengo tá a 1 ponto do Z4 e a 4 pontos do líder. É, o Campeonato é muito equilibrado, então a hora de mudar é essa, né? A hora de mudar é realmente essa, pra que as coisas possam acontecer de forma efetiva e tudo possa correr da melhor forma. É agora esperar, né? Esperar os desdobramentos. Mas a decisão de demitir o Paulo Souza está tomada, né? Essa decisão está tomada. É uma questão agora de acertos contratuais, de extrato, pagamento de multa, escolha de quem comanda o time no sábado. Dificilmente chegará um treinador novo, é muito difícil. A não ser que seja uma negociação muito rápida com o Dorival, com o Voivoda, com o Diniz, com quem quer que seja. Teria que ser um cara que tá sem clube pra chegar e treinar no sábado. Quem é que tá sem clube? Só o Cuca. Só o Cuca há alguns entraves possíveis na negociação. Mas é um nome, é um nome. Mas é um nome que foi campeão com o Atlético Mineiro no ano passado. O Cuca gosta de sair por cima, né? É. Saiu do Atlético por cima com aquela educativa do ano do Sábado, com a esperança de treinar. Foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. Saiu também. Time limitado do Santos. Ele gosta de sair por cima. Mas que o Cuca venha, acerte a casa e fique até dezembro, até novembro, tá ótimo. Você acha que é o melhor nome? Por essa característica que você falou, de ser um cara que tem capacidade de acertar o time, tem capacidade de montar um bom time. O Dorival Júnior ganhou sempre com 3 a 0 hoje. O Ceará ganhou, né? 2 a 0. É, o Dorival, o Flamengo tem uma dívida com ele, né? De gratidão. Mas o Cuca seria um bom nome. Eu acho que é um outro momento. É um momento que ele volta mais maduro, né? Mais experiente, menos influenciável. O Cuca é um grande cara. Então eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom trabalho se vier de fato pro Flamengo. Muita gente pedindo técnico estrangeiro. Eu não acho que dá tempo, gente. Você não dá mais pra apostar. É, não dá pra apostar no escuro. Ah, tem que pensar num técnico pra vir. Qual técnico? O Marcelo Gadiardo tá trabalhando lá no River Plate, ele quer pra Europa. E é caríssimo, né? No meio da temporada do ano que vem. Caríssimo. Os treinadores europeus não conhecem a realidade do futebol brasileiro. Não dá pra ir errar. Se você fosse trazer um Carlos Carvalhal, mas não vai trazer um Carlos Carvalhal. Não dá mais pra errar. Mas nem o Carvalhal acho que chegaria e resolveria a questão. Não dá mais pra errar. O Flamengo hoje precisa... Você precisa de um cara que conhece o Flamengo e que conhece a realidade do futebol brasileiro. É um choque de ordem. Tático, técnico, motivacional. Ainda que seja um contrato até o final do ano. Eu acho que hoje é o grande caminho, né? Não dá pra apostar em contratos longos. Isso pode ser, em alguns casos, um em trava. Em outros, pode ser uma coisa boa. O Cuca, por exemplo, se fizer um bom trabalho nessa reta final da temporada. A reta final é força de expressão, que tem muito campeonato pela frente. Ele pode fortalecer o nome dele pra CBF. Ainda dá pra ser campeão das três competições. São quatro pontos de diferença pro líder. Parece bizarro, mas são quatro pontos de diferença pro líder. É isso mesmo, não tomar lucro não. Quatro. Quatro pontos. Não, seis. Ou o Palmeiras pode... Dezoito a seis. Seis pontos. É, seis pontos, mas ainda assim... Dois jogos. Ainda assim, pra um time que tá um ponto do Z4, tá seis do líder. É, muito pouco. É muito pouco, dá pra tirar. Agora, veja, o Domenech deixou o Flamengo no G4. O Domenech deixou o Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas. O Domenech deixou o Flamengo na Libertadores, nas oitavas. O Rogério chegou, tentou dar sequência, não foi bem. Há esse risco também. O Rogério pagou o preço das Copas. Demorou a acertar o time. Demorou a impor o esquema dele. Entender o esquema, conversar. Então, existe também esse risco. Com o Cuca, eu acho que o risco é minimizado. O Cuca, eu acho que chega pronto pra acertar esse time do Flamengo. Mas eu não sei se as bases das mágoas do passado também já foram diluídas. E o Cuca deixaria de lado as restrições que tem. O Flamengo deixaria de lado as restrições que tem. Mas é o melhor nome, na minha opinião. E vejo dos que estão empregados, os dois técnicos que estão no Ceará, o Dorival e o Juan Pablo Voivoda. E vejo o Fernando Diniz no Fluminense. O Diniz, ainda com oscilações, ele deu ao Fluminense. Isso foi evidente no Fla-Flu. Ficou evidente no Fla-Flu. Você acha que ele abriria a mão do Fluminense pra treinar o Flamengo? É aquilo, né? Eu acho. É uma responsabilidade muito grande treinar o Flamengo. Mas é o início do trabalho lá no Fluminense, né? Eu acho. Eu acho. Já vi isso acontecer. O Cláudio Garcia, em 83, foi campeão da Taça Guanabara pelo Fluminense. Na segunda-feira se apresentou no Flamengo. Eu era menino, tinha 12 anos de idade. Lembro disso como se fosse hoje. O Cláudio Garcia treinava o Fluminense, ganhou a Taça Guanabara. No domingo à noite foi contratado. Segunda-feira se apresentou no Flamengo. Tem nada de mais. Faz parte. Faz parte do processo. E é um nome, é um nome, é um nome que se adequa ao estilo que o Flamengo precisa ter. Num futebol que domine, de um futebol que seja ofensivo a maior parte do tempo. Mas que saiba se defender, que acerte essas linhas de marcação do Flamengo. É um nome. Eu tava no corredor ali e esse nome veio na minha cabeça. É um nome. Claro que tá empregado, claro que tá em campo, tá jogando agora, imagina. Tá acabando o jogo do Fluminense contra o Atlético. Seria uma loucura, né? Se vir pro Flamengo é pra ser odiado pela torcida do Fluminense pelo resto da vida, né? Criou uma crise institucional eterna, né? Nunca mais volta pra lá. Mas, enfim, a diretoria tem que pensar, talvez, não pra amanhã, não pra sexta, criar um interino, que pode ser o Juan, pode ser até o Felipe Luiz, no sábado. O que o torcedor pode esperar é que durante a madrugada, amanhã de manhã, vai pintar a comunicação da demissão do Paulo Souza. É, isso é fato. Vai pintar a comunicação do Paulo Souza e não vai pra Porto Alegre. Isso é um fato. E aí é esperar o que vai acontecer, como é que o Flamengo vai se posicionar. Agora, finalmente, a diretoria se posiciona. O que a gente viu hoje aqui foi uma atuação terrível, lamentavelmente terrível do Flamengo. Deixe nos comentários quem você acha que deve ser o novo treinador do Flamengo com essa saída do Paulo Souza.